Você deve estar me ouvindo Neste exato momento Você deve estar chorando No mais triste sofrimento Perto, errado, ligado Ouvindo a minha voz Recordando com saudade O que passou Deixei você e parti Você sabe a razão Que os pais é quem pediram A nossa feliz união Se eu me vendo odiado Bati para não voltar Eu não estou distante Eu não deixo de pedir a mão Se eu não ser tão forte Parece que eu resisti Dois corações que se amam E não podem ser Em meu vento está gravado Se eu não me procurou Deus tenha pena de nós E faça um dia o nosso amor Boa tarde, você é bem boy Só um dia Porque eu tomo um dia boy demais É, sim, grudão, hein? Tchau, pessoal